Música Faz o cruzamento, jogou a bola na cabeça do Bianchi Mateus Bianchi 1 para o Maringá, 0 para o Flamengo Música Olha aí o Bianchi fazendo o cruzamento do gol do Serginho A bola foi lançada para o Bianchi, aí ele faz um passe Ele viu a chegada do Serginho Música Mateus Bianchi faz o corte, descola um lançamento longo na corrida do Moreno Vai chegar Música Pintou o Dereck, pintou, rolou de lado Gol Olha ele aí Mateus Bianchi Que felicidade nesse chute, hein Música Mateus Bianchi vai carregando a bola pela meia esquerda Música 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 Recupera Matheus Bianchi na cara do gol! Gol! De novo! É da Chapecoense, é de Matheus Bianchi! Matheus Bianchi! Matheus Bianchi! Matheus Bianchi! Terreira para o Campas, busca tirar do goleiro, toca para trás, vai chegando, Biel bateu, chegou Matheus Bianchi. O Campas, busca tirar do goleiro, toca para trás, vai chegando, Biel bateu, chegou Matheus Bianchi. O Campas, busca tirar do goleiro, toca para trás, vai chegando, Biel bateu, chegou Matheus Bianchi. O Campas, busca tirar do goleiro, toca para trás, vai chegando, Biel bateu, chegou Matheus Bianchi. Agora vem contra-ataque, Paulinho Mocelin, bem na direita aqui o Matheus Bianchi, o passe para o Matheus Bianchi, entrou na área para ele fazer, bateu! Goleiro! 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.